As sessões da Câmara Municipal de Vitória da Conquista voltaram nesta quarta-feira, após o excesso das atividades do plenário. A primeira sessão foi o momento para fazer um balanço das atividades no primeiro semestre. Nos primeiros seis meses do ano, foram três sessões mistas, sete sessões especiais, 12 audiências públicas, mais de 540 indicações, 53 requerimentos, 29 projetos de lei aprovados e 31 leis sancionadas. Para muitos vereadores, o segundo semestre será um pouco diferenciado. No cenário político local, começam a surgir os primeiros sinais de nomes e grupos das eleições no próximo ano. Para o vereador Arlindo Rebouças, líder da bancada da oposição ao governo municipal na Câmara, os trabalhos continuam sempre pensando na população, mas com mudanças. Olha, foi proveitosa, né? Temos um debate, muitos discursos nessa casa, o prêmio da educação, saúde, trânsito, zona rural. Então, foi realmente um bom trabalho. Precisamos ainda continuar rediscutindo, porque o prêmio da saúde, de cada dia que passa, fica mais grave a vitória da Conquista. Educação, como nós vimos reportagem, até nacional, infelizmente, mais uma vez, Conquista estava nesse primeiro escola. Então, nós temos que continuar trabalhando, trabalhando muito. O segundo semestre vai ser o segundo semestre diferente, porque é bem provável que a bancada de oposição vai crescer nessa casa, vai crescer muito, né? Acredito que até o final do ano, a bancada de oposição deverá ser maioria nessa casa, coisa que há muito tempo não acontece. E se salutar, é bom que a gente vai discutir mais os assuntos, né? Votar o que for bom para a cidade, o que for ruim, vamos votar contra. E desejamos, realmente, que todos os colegas parlamentares continuem fazendo trabalho para a nossa sociedade. Já do outro lado, o líder da bancada do governo no legislativo diz não se preocupar com a dança das cadeiras que pode acontecer neste semestre. Primeiro que é normal até pelo calendário, né? Nós estamos aproximando as eleições e há essa discussão. Mas internamente na Câmara, nós temos percebido um clima de tranquilidade e responsabilidade com a cidade nas discussões dos projetos. Mas também reconhecemos que, em virtude da agenda política da eleição do ano que vem, está acontecendo algumas negociações, alguns tensionamentos, mas que certamente haveremos de superar dentro da construção do que é melhor para a cidade nos projetos que aqui estão em pauta. E mesmo com as mudanças no cenário político local, todos concordam com uma coisa. As decisões, independentemente de partido ou ideologia, serão baseadas no interesse da população. Então, nós realmente, nós temos que nos unirmos aqui numa questão que, para o bem da Câmara, para o bem da sociedade e da nossa comunidade. Os projetos que nós estamos aqui debatendo são de interesse da população. E aquelas ponderações que haveremos de fazer, haveremos em torno do ajuste necessário para que a população seja beneficiada. Agora, votar contra o projeto que beneficia a população, eu não consigo imaginar que a Câmara, independente do número de cada bancada, venha votar contrário.